Num bar de ribeirão preto eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe acorria roto no alto meio da granfinagem Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom Ele pediu uma pinga que era pra rebater a frear Levantou a almofadinha e falou pro dono eu tenho uma fé Quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem por os pés Senhor que o proprietário deve barrar a entrada de qualquer E principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café Foi uma sarva de parma gritaram viva pro fazendeiro Quem tem bilhões de pés de cafés por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro Portanto vejam que este ambiente não é pra coar que é tipo rampé Com um modo bem cortei responde o peão pra rapaziada Essa riqueza não me assusta Topo em aposta qualquer parada Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada E pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo o peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com o meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado Um granfino num carro de luxo Toro em frente de um restaurante Faz favor de trocar-me o cruzeiro Afobado ele disse para o negociante Me desculpe que eu não tenho troco Mas aí tem freguês importante O grafino foi de mesa em mesa E por uma delas passou por diante Por ver um preto que estava almoçando Num traje esquisito num tipo de andante Sem dizer que o tal meu cruzeiro Ali era dinheiro pra aqueles viajante Negociante falou pro granfino Esse preto eu já vi tem trocado O granfino sorriu com desprezo O senhor não tá vendo que é um pobre coitado Com a roupa toda marrotada E um jeito de muito acanhado Se esse cara for alguém na vida Então eu serei presidente do estado Desse mato aí não sai coelho E para o senhor fico muito obrigado Perguntar se esse preto tem troco É deixar o caboclo muito envergonhado Nisso preto que ouviu a conversa Chamou o moço com modo educado Arrancou da goiá com pacote Com mais de umas cem folhas de abóbora embolado Uma a uma jogou sobre a mesa Me desculpe não lhe ter trocado O granfino sorriu amarelo Na certa o senhor deve ser deputado Pela cor vermelha dessas notas Parece dinheiro que estava enterrado Disse o preto ou não regalhe o olho É apenas um rastroio do que eu tenho empatado Ai, ai Essas notas vermelhas de terra É de terra pura maçapé Foi aonde eu plantei há sete anos Duzentos e oitenta mil pés de café Essa terra que a água não lava Que sustenta o Brasil de pé Vão setando montado nos cobre Nunca falta amigo e algumas mulher É com elas que nós importamos Os tais Cadillac, Ford e Chevrolet Pra depois os mocinhos granfino Andar se exibindo que nem coroner Era Ai, ai O granfino pediu mil desculpas Rematou meio desenchavido Gostaria de arriscar a sorte Onde está esse imenso tesouro escondido Isso é fácil, respondeu preto Se na enxada tu for sacudido Terra lá é a peso de ouro E o seu futuro estará garantido Essa terra é abençoada por Deus Não é propaganda, lá não fui nascido É no estado do Paraná Aonde que está meu ranchinho querido Ai, ai O mineiro e o italiano vivem O mineiro e o italiano vivem As barra dos tribunais Numa demanda de terra Que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota O pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava Nem que eu gaste alguns capitais Quero ver este mineiro voltar De a pé pra Minas Gerais Voltar de a pé pro mineiro Seria feio pros seus parentes Apelo pro advogado Fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres Que meus filhinhos vivem doente Um barmo de terra Mas para o italiano é indiferente Se o juiz me ajuda a ganhar Lhe dou uma leitoa de presente Retrucou a devogado O senhor não sabe